Oi pessoal, nesse vidinho rápido, vamos fazer essa margarida, eu vou colocar essa tinta cinza lunar, mas você pode colocar cinza, colocar o petróleo, uma cor que você quiser, o verde, oliva, que também vai ficar legal, tá bom gente? Aí você vai colocando essa sombra e puxando pra cima, vai cobrir as pétalas, eu só demarquei as pétalas pra gente ver onde ia ficar cada elemento, tá? Mas aí eu vou dar uma dica pra vocês, que inclusive já tem aqui, mas sempre alguém tá me pedindo dica de margarida, por isso trago mais uma vez um vídeo aqui pra vocês, ó. Feito isso, ficou só as pontinhas, né? Mas mesmo assim, possa ser que a gente se perda. E aí a gente marca, ó, marca, ó, quatro risco, pra ficar, ó, quatro espaço, tá vendo? E aí a gente vai pegar, eu tô pintando com o pincel número 10, 421 da Kondo, tá bom? Ó, aí agora eu vou pegar minha tinta branca, ó, eu fiz esse aqui, eu vou marcar aqui, ó, vou marcar onde eu já, eu marquei com o lápis, e depois a gente só é preenchendo os lados que ficou sem tinta, tá vendo? Isso aqui fica bem mais simples pra quem tá iniciando, gente. Ó, aí agora você vai preencher esses, ó, quatro lugares, já preenchi o primeiro, ó, tá vendo? Vou preencher o segundo, não precisamente da mesma quantidade de pétala, tá, gente? Não tem problema se der menos. Importante que você faça as suas, sua margarida, tá bom? Ó, ó, se quiser botar mais um aqui, botar mais um aqui, importante que você fez. Pronto, preenchei ela, essa daqui já tá seca, a gente vai fazer a luz dela, pra poder fazer o miolinho, ó. Fazer a luz. Ela já tá seca, tem que fazer desse jeito, pra ela ficar bem vibrando, porque quando seca, ela debota um pouco, tá? Ó, como ela tá. Aí, quando secou, ficou desse jeito. Aí, a gente vem refazendo. Ó, fazendo do jeito que a gente fez a primeira vez. Bem simples de você fazer, tá? Ó. Agora, a gente vai, vou mudar meu pincel pra pincel número quatro, pra gente fazer o miolinho com o amarelo ouro. Ó, o miolinho com o amarelo ouro, cobre todo o miolinho, bem simples também, esse miolo. E agora, você vem. Eu tô usando a cerâmica, mas você pode usar a caramelo, a laranja, a cenoura, que vai dar certo, tá? Ó. Aí, vou limpar o meu pincel do outro lado. A gente vai colocar o branco. E tá pronto a nossa margarida simples. Tchau, gente. E até a próxima dica. E aí, vou fazer o meu pincel. 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 E aí, vou fazer o meu pincel.